Olá, bem-vindo a mais um dia de programação da TV Câmara Erechim, fechando praticamente o nosso trabalho deste ano 2014. Fechando também com o vereador Serginho, já que realizamos com ele a última entrevista enquanto Serginho, presidente da Câmara de Vereadores. Serginho, mais uma vez obrigado por você ter vindo até o nosso estúdio da TV Câmara, assim como a gente fez ao longo de todo este ano. Para começar, Serginho, ser presidente do Poder Legislativo era o que você esperava quando assumiu lá em 1º de janeiro de 2014? Bom, boa noite, Alaone, boa noite, Morganti, boa noite toda a equipe da TV Câmara, boa noite nossos espectadores que estão nos assistindo, boa noite toda a nossa comunidade. Não, eu não esperava, eu achei que era mais fácil e não é fácil coordenar a Câmara de Vereadores e conviver com as diferenças, né? Então não foi muito fácil, mas com o tempo a gente aprendeu. O que mais de positivo, Serginho, tu levas desta experiência em comandar, em administrar um poder público, um poder legislativo? A tolerância que a gente tem que ter, a transparência e a convivência, trabalhar no coletivo, a importância da gente trabalhar no coletivo, então leva de mim a uma tolerância, porque eu aprendi, eu não tinha toda essa tolerância, hoje eu posso dizer que tem uma tolerância muito grande e saber conviver com o coletivo, isso é muito importante. O presidente da Câmara, ele fala em tolerância porque o presidente da Câmara leva, tem pressões internas e pressões externas. Exatamente, trabalhar no coletivo, conviver com as diferenças, conviver com diversos partidos, de conviver com diversas pessoas, pensamentos diferentes. Então, para mim, foi uma experiência muito válida. Serginho, a gente comentou várias vezes ao longo deste ano, nas conversas que nós tivemos, que você sempre teve uma preocupação muito forte com a economia, com os gastos do poder legislativo. Talvez o presidente dos últimos anos que mais teve esta preocupação. pode caracterizar esse princípio que você tinha ao ingressar como presidente da Câmara Municipal, a tua grande marca nessa gestão? Primeiro, a transparência que a gente fez, a organização, a preocupação com o dinheiro público, acho que é uma coisa que a gente, desde o primeiro dia que nós assumimos, a nossa equipe, a preocupação era sempre, principalmente com o dinheiro público, saber onde gastar e como gastar. Então, essa foi uma das marcas nossas, a transparência, a organização e poder chegar e dizer no final do ano que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Essa experiência que você teve aí, 12 meses, agora fecha amanhã, no caso, dia 30, né? Estamos gravando hoje, segunda-feira, 29, quando você passar para o Fernando Barpe, o que vai ficar de lembrança para você, que você não vai esquecer para o resto da vida, de ter sido presidente da Câmara de Vereadores? Primeiro, representar os nossos 17 vereadores, né? E o poder legislativo, que é um poder independente, mas é o segundo poder do nosso município, né? Poder estar aqui, representando uma pessoa que veio da origem humilde, né? Da onde veio e como veio, trabalhando, degrau por degrau, e chegar na presidência hoje, esse ano, esses 12 meses, para mim, foi uma... Não vou esquecer nunca da minha vida, essa ficou marcada, para sempre mesmo, do nosso trabalho. Outra coisa que a gente comentou bastante, Serginho, quando você assumiu, você é um vereador que tem a característica de circular. Você não é teu perfil ficar na Câmara de Vereadores, ficar no gabinete. Você é uma pessoa que gosta, usando a expressão tua mesmo, que tu usa várias vezes, você gosta de andar. Eu sou um vereador que gosta de andar. Você conseguiu, ao longo deste ano, agora avaliando o que já passou, você conseguiu conciliar esse teu trabalho com um vereador que gosta de andar e com as exigências que o Poder Legislativo te fazia, ao te deixar preso, entre aspas, aqui dentro da Câmara de Vereadores, para também cuidar das questões administrativas e até da articulação política? Bom, assim, para nós, a nossa equipe, foi muito difícil de conciliar, porque é bastante trabalho, porque você acaba trabalhando duplamente. Tu tem que atender o teu gabinete, tu tem que atender a presidência e tu tem que fazer o trabalho nas comunidades, nas empresas, nas ruas, que é o que eu gosto de fazer e sempre vou continuar fazendo, mas eu consegui conciliar, claro, um pouco menos do que eu fazia antes, de sair muito mais da rua. Mas eu não deixei abandonado a minha comunidade, nossos bairros, nossas ruas, as empresas que a gente visita e também não deixei de atender no meu gabinete e não deixei de atender na presidência. Cuidando, sim, na questão da administrativa, que é a minha preocupação maior, é sair, fazer um bom trabalho e deixar a marca da transparência, a marca de gestão pública. E aprendi muito, e isso para mim foi uma lição muito grande. Mas não deixei, consegui conciliar. É mais difícil? É. Mas dá um pouco mais de trabalho. E também tive, esse ano que voltei para a empresa, trabalhar também foi uma coisa para mim que me chamou muito a atenção. Mas consegui conciliar, fazer tudo dentro do meu possível, mas quero continuar e com certeza cada vez mais, quero trabalhar e ir para a rua, que é o meu jeito de trabalhar. Você sabe que a gente, como integrante também da assessoria de imprensa aqui do Poder Legislativo, nós acompanhamos praticamente todas as visitas que o presidente da casa recebe. E o Serginho, como já havia acontecido também no ano passado com o vereador Zé da Cruz, marcou a sua gestão, acho que assim posso dizer, pela quantidade de visitas que ele recebeu como presidente na sala da presidência. Uma delas, Serginho, que me chamou a atenção foi aquele pessoal que você recebeu do gabinete lá do Pai ao Grande, agrícola lá, que também estava presente o gerente da Corsã aqui em Erechim. O pessoal reclamava da falta de água naquela região, principalmente nos finais de semana. Este foi o principal encaminhamento dado por você enquanto vereador e presidente este ano? Gostaria que você relatasse mais com clareza essa síntese que eu fiz dessa reunião e que resultado foi obtido a partir daí. Bom, nós enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, nós tivemos a visita da Associação de Moradores, tivemos a visita da comunidade, além da associação, mais o pessoal daquela comunidade, também procurar o nosso vereador Fávero. E aí, quando foi feita essa visita, baixo assinado, e foi cobrado através do orçamento também participativo, a gente se juntou junto com o orçamento participativo, junto com o Anacleto Zanella, que é o secretário do planejamento, e aí começamos várias reuniões, contato com a Corsan, contato com a GER, contato com a Corsan de Porto Alegre, contato com a Corsan de Passo Fundo, que é o subdenedente, primeiro a Passo Fundo, depois a Porto Alegre, primeiro aqui em Erichim, depois a Passo Fundo, depois a Porto Alegre, e nós comecemos um trabalho junto com a comunidade, junto com o vereador Fávero, e aí fomos até a Porto Alegre cobrar, que é o nosso papel enquanto fiscalizador, enquanto poder público, junto com o nosso prefeito, junto com a Corsan daqui, comecemos uma série de reuniões para poder tentar resolver esse trabalho com a nossa comunidade. E graças a Deus, acho que foi em dezembro, a gente esteve em Porto Alegre, junto com a Anacleto Zanella, junto com o pessoal da Corsan de Porto Alegre, e a gente teve o êxito que vai começar agora, no início do ano, já as obras, já está contratado a empresa, é uma empresa de Passo Fundo, que vai, bom fante, se eu não estou enganado, que é a empresa que vai fazer isso aqui, e vai se resolver um problema de muitos anos que tem, e essa reclamação que beneficia mais de 3.500 pessoas, que é toda aquela região, que é um pedido daquela comunidade, então nós vamos acompanhar, foi dado um passo muito grande para ser resolvido, então acredito que em menos de 30 dias já se começa esse trabalho, e em 90 dias tem que estar concluído. E aí pega bem o verão, onde as pessoas têm esse problema de água, no sábado à tarde, principalmente no domingo, às vezes eles não tinham água, então é um trabalho que a gente fez coletivamente, não é só esse presidente, mas junto com o vereador Fábio, junto com o secretário do planejamento, com a prefeitura, com o pessoal da Corsan daqui, com o presidente Rui de Mar, com o Volmir, com o pessoal da GERX, que é o nosso papel, de quando a comunidade nos vir até nós, e nós ir até a comunidade, a gente fazer a reunião e participar e lutar junto com a comunidade, envolver a comunidade, a importância é de o vereador estar, mas a comunidade está junto com nós. Isso foi fundamental quando a comunidade veio nos procurar e nos ajudou nas reuniões, na participação da comunidade estar junto. Então, para nós foi muito importante, com certeza, menos de 90 dias está pronta essa obra que foi prometida para nós e já, com certeza, estará acontecendo essa obra e nós vamos estar acompanhando mesmo, agora não estamos como presidente, mas enquanto vereador, vou estar acompanhando, que é esse o papel do vereador, é fazer com que a coisa aconteça junto. Sozinho tu não faz nada, mas a comunidade, com o prefeito, com todas as entidades envolvidas, com certeza vai acontecer essa obra, que é de fundamental importância para aquela comunidade. Outra situação, Serginho, que você vem trabalhando enquanto vereador e que não esqueceu também agora na presidência do poder legislativo é a questão da regularização das casas naquela região ali do Cristo Rei, do Progresso, aquela área que tu conheces bem. Eu lembro que teve aqui um pessoal que veio em um certo mês do ano, que eu não lembro agora de momento, que veio tratar essa questão da regularização e que você teve pessoalmente lá acompanhando isso aí. Vamos resgatar o que foi feito naquele dia e como é que você está tratando esta questão. Foi feito o mês retrasado, foi feito um mutirão. Um mutirão. Feito lá no bairro Progresso, onde a gente trouxe o pessoal de Porto Alegre junto com a Secretaria da Habitação aqui e aqui queremos destacar o trabalho da Secretaria de Obras e de Habitação pelo trabalho que esse pessoal fizeram junto com a gente, junto com esse vereador, com outros vereadores também que participaram, de fazer, trazer esse mutirão. Muita gente hoje já tem a escritura lá no Progresso, lá no Cristo Rei. Nós temos aí o Cristo Rei, nós temos lá no Presidente Varga, que é um pedido também do vereador Basso, o vereador Basso que não é mais vereador hoje, que hoje é adjunto, o Jaime Basso, junto com a gente, junto com outros vereadores também que tiveram na luta, que tem lá, falta o último passo para ser assinado realmente, aquela do Presidente Varga, que são 43 famílias, se eu não me engano. Tem também nas Coab, tem a JK, tem a Coab Estevão Cararo, tem o Darioli, tem várias Coab que também ainda tem esse problema e com o tempo vai ser regularizado, tudo isso aí que é o sonho meu, que é uma luta minha também, porque enquanto vereador prometi que eu ia lutar muito por isso e estou tentando cumprir com o que eu prometi ao longo dos meus anos que eu estou de vereador, e que era uma luta que eu ia engajar, uma bandeira junto com o nosso prefeito que nós íamos lutar, estamos lutando e hoje tem muita gente já com a escritura na mão, posso dar o nome das pessoas, as pessoas veem como já tem a escritura na mão, que foi fruto daquele trabalho em conjunto com o Estado, em conjunto com o município, que deu para ser feito lá no Progresso e que vai continuar, e nós vamos continuar acompanhando junto com o Ministério Público, enfim, todo mundo trabalhou, não é o trabalho desse vereador, mas um conjunto de trabalho de todas as entidades envolvidas e que é pelo bem da nossa comunidade, com certeza projetos assim, coisas assim, a gente vai continuar trabalhando e pode ter certeza que não vai parar aí, até que eu não consegui fazer tudo, eu não vou deixar de trabalhar, de lutar e de buscar que esse é o trabalho nosso enquanto vereador. Muito bem, estamos conversando com o Serginho, última entrevista deste ano com o vereador Serginho, enquanto presidente do Poder Legislativo. Nós vamos ao intervalo, em seguida a gente retoma essa conversa do programa de hoje. Câmara de Vereadores disponibiliza para a comunidade o Câmara.com. Localizado no subsolo, espaço possui computadores com acesso gratuito à internet. No Câmara.com você navega pelo universo da rede mundial, pode fazer pesquisas e trabalhos escolares, dentre outras possibilidades. Aberto das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Voltamos com o Conversa com o Presidente de hoje, último programa deste ano, 2014, com o vereador Serginho, enquanto presidente do Poder Legislativo. Lembrando que depois do Conversa com o Presidente de hoje, a gente vai exibir na íntegra a entrega do troféu Castelinho para modelo internacional, nome direchinho, que deva o nome direchinho para todo mundo da troféu Castelinho para Alessandra Ambrósio, logo depois do Conversa com o Presidente de hoje. Serginho, além da questão da água, lá para o Paial Grande, que nós nos referimos no bloco anterior, também da questão da regularização das habitações naquela região do Progresso, que outras ações você gostaria de destacar que aconteceram ao longo do ano enquanto você é presidente do Poder Legislativo? Bom, a participação do presidente, do vereador, no orçamento legislativo, junto com as nossas comunidades, junto com o orçamento legislativo. Então, eu acho que quero destacar aí a luta que foi para se conseguir, estar praticamente quase pronto, o ginásio do Petit Village, que era um antigo sonho daquela comunidade, daquela região. E nós, enquanto vereadores, junto com outros vereadores, Edacus e outros vereadores, a gente trabalhou muito para que isso acontecesse junto com a comunidade. Associação de Moradores, Circo de Pais Mestres, Colégio Irani Janifarino, Cajiriação, e principalmente com a comunidade e com o orçamento legislativo. E hoje está praticamente quase pronto. Então, essa é uma luta junto com toda a comunidade, nós não fizemos nada sozinho. Mas com a comunidade, com as mãos, se dando as mãos, com certeza a gente consegue. Também queremos destacar também a luta junto com aquela comunidade também, aí do Bela Vista, junto com o Verandre Brito, junto com outros vereadores, junto com aquela comunidade que lutou tanto com os padres, para que está acontecendo através do orçamento legislativo, que é um afeiramento muito importante, por isso da participação, que a comunidade participe do orçamento legislativo, que é ali a ONU que toma as decisões. Então, está aí o resultado, junto com o nosso prefeito, junto com o orçamento legislativo, mais uma obra que está sendo feita, e a participação também dos vereadores, da nossa, eu enquanto vereador, que sou morador daquela região ali, e estamos trabalhando junto com o Nadir, junto com outros vereadores que participam ali, trabalhando junto com o orçamento legislativo e acontecendo. Então, eu quero destacar, sim, a presença do presidente da Câmara de Vereadores, representando sempre a Câmara de Vereadores, junto com a comunidade e participando nas reuniões, na reunião de preparação, na reunião depois da votação, na reunião também da conclusão das obras. Então, isso é muito importante. O Poder Legislativo está presente junto com o Poder Executivo, que é uma elo de ligação entre esses dois poderes, para acontecer as obras que acontecem na nossa comunidade. Serginho é um presidente que anda. Dá para sentir uma das diferenças, uma das características, acho que diferença não é o termo, acho que uma das características do Serginho, enquanto vereador e também enquanto presidente. Serginho, você, puxando mais também a nossa conversa para o começo da sua gestão, eu lembro que eu acho que na primeira entrevista que nós fizemos aqui, você relatava que uma das prioridades, enquanto presidente, era dar andamento à construção do novo prédio da Câmara de Vereadores, que era um projeto já iniciado na gestão do Zé da Cruz, deixado por ele, inclusive com recursos, algum recurso já pré-destinado para essa obra. Passou-se o ano, essa obra acabou não acontecendo, não tendo andamento praticamente nenhum. O que foi que aconteceu? Bom, nós temos um acordo que foi firmado com o nosso prefeito, com o antigo presidente, que era o Zé da Cruz, e hoje foi firmado com esse presidente também, que no momento que eles adquirissem o terreno, o centro administrativo, nós ficaríamos com essa parte onde hoje está o planejamento, onde está esse, nós ficaríamos para a Câmara de Vereadores. Então, está continuando o orçamento para o ano que vem, existe, nós estamos deixando já o dinheiro para se for construir, que se define esse terreno, que se define, nós estamos só dependendo da definição... Do executivo. Do executivo para nós poder fazer a nossa Câmara de Vereadores. Então, logo, acredito que durante esse ano aí vai dar continuidade a esse trabalho, o outro presidente que vem aí, o Fernando Baip, vai dar continuidade a esse trabalho, e com certeza, logo aí na frente, nós vamos ter a nossa Câmara, construída a nossa Câmara como a gente precisa, que hoje a nossa Câmara está pequena, com 17 vereadores, não está fácil, está bem apertado, está bem difícil de fazer um atendimento de qualidade para a nossa comunidade, que merece. Então, com certeza, logo aí na frente, nós vamos ter, com certeza, a nossa Câmara construída. Nós estamos dando continuidade, cada presidente que passa vai dando continuidade, e com certeza vai ter um dia, vai acontecer de construir essa Câmara de Vereadores, que tanto nós precisamos para a nossa comunidade, principalmente para atender o nosso público. Nesse momento que a gente, esse programa vai estar indo ao ar, no canal 16 da NET, logo depois das 21 horas, talvez esteja acontecendo, ou já tenha até acabado, a sessão de transmissão de posse, a presidência do Serginho para o Fernando Barco. Nesta sessão, o Serginho vai fazer uma prestação de contas, terá feito uma prestação de contas, contábil, inclusive, do que ele realizou durante o ano. Serginho, desta prestação de contas, dos números que você irá apresentar, que valor, especificamente, serão devolvidos para o Poder Executivo, já que todo ano o presidente faz uma certa devolução de valores para o Executivo. Este ano, qual é o montante que o Poder Legislativo vai passar para a Prefeitura sobre a tua gestão? Bom, este ano nós vamos passar mais de 1 milhão e 200 para a Prefeitura. 1 milhão e 200 mil reais? 1 milhão e 200 reais para a Prefeitura de volta, onde foi feita a economia, foi cuidado. A minha preocupação era com a gestão, de cuidar do dinheiro público. Nós estamos passando, devolvendo para o município, que nós deixamos de gastar, economizamos mais de 1 milhão e 200 este ano. E eu acho que aí, eu acho que mostra a preocupação nossa que tinha com a gestão, de cuidar do dinheiro, de não gastar e devolver para que sejam feitas obras para a comunidade. Por isso que nós estamos devolvendo esse dinheiro para o município de volta. O prefeito Poli, Serginho, em várias manifestações na imprensa, e também quando trouxe o orçamento do município para a Câmara, ele ressaltou bastante a questão da dificuldade do município, a questão financeira, que deixou, dentro da previsão do orçamento anual, deixou de arrecadar cerca de 9 milhões de reais. Esta situação do município, já que a fonte é a mesma, para os dois poderes, te estimulou ainda mais a questão da economicidade, ou você não levou em conta essa situação do Executivo, já que são poderes independentes? Não, principalmente por causa disso, porque nós temos que andar. nós não podemos, veja bem, são 9 milhões a menos que vai. Então, se cada um fazer a sua parte, economizar, para que não falte na saúde, que não falte no andamento do que nós temos que cumprir, então, eu acho que para nós, se cada um fizer a sua parte, com certeza, eu acho que nós podemos vencer mais essa etapa aí, de dificuldade de arrecadação a menos. Então, nós não podemos deixar faltar. Então, por isso que cada um fazendo a sua parte, lá no final, nós vamos poder conseguir continuar o nosso trabalho. Esta dificuldade, relatada pelo prefeito Polis, você sentiu, enquanto esteve prefeito, nos dias que você esteve na prefeitura, e já emendo essa questão, o que te marcou mais ser prefeito de Erechim durante 3, 4 dias? Bom, essa, para mim, é uma coisa que me emociona, porque foi uma coisa ímpar, né? Porque, veja bem, um cara que sai da rua, um cara que não tinha expectativa de vida, morou com 5 famílias, tu chegar, primeiro ser vereador, primeiro ser presidente da Associação de Moradores do Progresso, depois tu chegar, ser vereador, depois tu retornar enquanto vereador, ser reeleito, aí depois você chegar como presidente da Câmara de Vereadores, e depois ter a oportunidade de, nem que for 4 dias, tu ser prefeito dessa cidade, para nós é uma coisa inexplicável. E ver com que a prefeitura, tu ter assim, 105 mil habitantes nas tuas mãos, você ser o prefeito, você ter a responsabilidade disso, tu ver o teu município crescer, tu ver o quanto cresceu esse município, e tu ver as obras que estão acontecendo nesse município, tu ver as pessoas, tu conseguir trabalhar, a responsabilidade e as dificuldades muito grandes, sei o que é pressão e vê enquanto prefeito, não pense que é fácil ser prefeito, não pense que é fácil ser vereador, ser administrador, porque quando você cuida de um lado, falta do outro. Então, para mim, com muito orgulho, fiquei muito feliz, agradeço a oportunidade que eu tive, agradecer o nosso prefeito, agradecer o nosso partido, agradecer as pessoas que confiaram nesse vereador, que desde quando votaram a primeira vez, para tu chegar, subir de grau para o degrau, sem pisar em ninguém, mas conseguir chegar lá, para mim, é uma emoção muito grande, e vou ficar, o resto da minha vida, emocionado por saber, assim que eu fui prefeito da cidade por quatro dias, e veio assim, a dizer assim, por isso, que não desiste de trabalhar com as crianças, não desisto, as pessoas que estão na rua, tem uma oportunidade, alguém der uma oportunidade, aproveita essa oportunidade, está aí a oportunidade, de a gente ter toda essa trajetória, e chegar, que eu poderia ser uma outra pessoa, talvez está morto, e eu não, eu fui para a coisa mais difícil, mas estou aí, fico muito feliz, e assim, agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a minha família, agradeço as pessoas que confiaram em mim, desculpe, mas eu me emociono, porque coisas, que nem essa, que aconteceu na minha vida, e não deixo de sonhar, e cada vez sonha mais, porque quando tu termina esse sonho, tu tem que sonhar para frente, que com certeza, você vai conseguir, chegar cada vez mais longe. Eu sempre digo, que a Câmara de Vereadores, tem conseguido, nos últimos anos, quebrar paradigmas, Zé da Cruz, um líder comunitário, depois, o vereador Serginho, um líder comunitário, uma pessoa, como ele já disse, extremamente humilde, lá do bairro, família pobre, e teremos, em 2015, para fechar essa quebra de paradigma, um vereador super jovem, um dos mais jovens, acho que talvez o mais jovem, da história do poder legislativo, que chega à presidência, e além disso, um vereador do Partido Comunista, quem diria que o poder do legislativo, direitinho, há 15 anos atrás, teria um presidente, do Partido Comunista. Serginho, pela experiência que você teve, como presidente da Câmara de Vereadores, se pudesse dar um conselho, para o jovem, Fernando Barpe, primeiro mandato, terceiro ano como vereador, que conselho você daria? Que ele siga o seu coração, que faça um trabalho, com muita transparência, sempre dentro da lei, sempre com a lei, dentro da lei, acho que, um cara jovem, tem muito o que aprender, está aprendendo, aprendeu, já tem três anos, de mandato, então, ele tem, um cara que tem capacidade, sim, aposto nele, tenho um orgulho danado, sou amigo particular dele, a gente tem uma relação muito boa, e desejo a sorte do mundo para ele, e com certeza, ele vai fazer um belo trabalho, porque é uma pessoa, uma pessoa boa, uma pessoa de família, e com certeza, ele vai fazer um bom trabalho, para a nossa Câmara de Vereadores, para a nossa comunidade. Muito bem, Serginho, está encerrando o nosso tempo, essa nossa última entrevista, em nome de toda a equipe da TV Câmara, quero te agradecer pelo apoio recebido, ao longo deste ano, eu como coordenador, eu Marco no Soi, como diretor da TV Câmara, queremos te agradecer, te desejar um feliz 2015, para você, enquanto vereador, que consiga alcançar seus objetivos, e para você, enquanto cidadão, que continue sendo essa pessoa que você é. Agradeço, Laône, a tuas palavras, agradeço o Morgante, agradeço todo o pessoal da TV Câmara, pelo apoio, que vocês me ajudaram muito, então, a gente quer te agradecer em público aqui, dizer assim, pela tua pessoa que tu é, pelas pessoas que estão contigo, no teu grupo, porque a gente não vai falar o nome de cada um, que acaba esquecendo alguém, eu não quero desde as estagiárias, que tiveram aqui, que estão aqui com vocês, pelo profissionalismo que vocês têm. Então, o que quero agradecer, em nome de toda a minha equipe, muito obrigado, e desejar um feliz ano novo para vocês, que 2015 seja melhor, cada vez melhor ainda, que você leve dessa experiência que você teve comigo, por resto da vida. Agradecer todos os meus assessores, a minha esposa, a minha família, porque sempre eu tive, cada, cada, esse ano eu tive mais ausente ainda da família, agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer ao meu partido, agradecer aos meus colegas, pelas tolerâncias, da minha inexperiência, mas que, com o tempo, tive a experiência, de poder coordenar toda essa equipe, e dizer assim, para mim, eu vou levar, para o resto da minha vida, esse trabalho, esse coleguismo que eu tive com vocês, e dizer assim, que todo mundo achava que esse vereador, porque ele saiu de uma origem humilde, porque ele, ele não tinha capacidade, de administrar essa câmara de vereador, e aí vocês viram que, aquela pessoa humilde, ele tem capacidade com qualquer outra pessoa, nós não podemos estimular, estimular ninguém, de não ter capacidade, de tocar uma câmara de vereador, que tem 17 vereadores, e eu tive, essa oportunidade, que Deus me deu, que as pessoas me deram, e pode ter certeza, que cada vez mais, esse vereador, vai continuar trabalhando, muito mais para a comunidade, tenho muito mais ainda, que dá para a comunidade, e com a experiência, que eu tive aqui com vocês, com a experiência, que eu tive como administrador, dessa câmara de vereador, vou levar para a minha vida, e vou levar para o conhecimento, da minha comunidade, cada vez mais, então espere sempre, desse vereador, humilde, mas com muito trabalho, com muita dedicação, com muito agarra, de fazer alguma coisa, para a minha comunidade, de poder contribuir, para o desenvolvimento, da nossa comunidade, do desenvolvimento de Erechim, do desenvolvimento da nossa região, então quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, agradecer mais uma vez, e que Deus, dê muita força, dê muita luz, para todas as famílias, que hoje não tem casa, que hoje não tem trabalho, que Deus abençoe, e que dê, e nós, enquanto, vamos fazer nossa parte, mas também vamos ter muita fé, muita especialidade, para nos ajudar, cada vez mais, ter luz, para ajudar essas famílias, que tanto precisa, de nós, um grande abraço, e até, quem sabe logo, quem sabe logo, aí na frente, um dia eu volto a ser presidente, e com experiência, para a nossa comunidade, cada vez mais, um grande abraço, de toda a nossa equipe. Obrigado, Serginho. Para encerrar, quero agradecer, mais uma vez, a sua companhia, ao longo de 2014, em nome da nossa equipe, Marco Mussoi, o diretor da TV Câmara, do Morgante, o cinegrafista, dos editores, o Heron e Jurandir, dos estagiários, a Pâmela, o Vinícius e a Mayara, desejar a você, um feliz 2015, muita saúde, paz, prosperidade, para todos nós. Lembramos que a seguir, então, tem na íntegra, a entrega do Troféu Castelinho, para Alessandro Ambrósio, e nós voltamos, na semana que vem, com conversa com o presidente, aí já com o novo presidente, o Fernando Barpe, do PCdoB. Até lá, então.